10.6 está quentíssimo, vem nova dança da morte que abre um leque para campeões, que já vou falar quais, vários buffs individuais e por incrível que pareça, finalmente o rework do Wukong. Essas e outras coisas serão discutidas aqui na minha análise das notas de atualização 10.6. E aí pessoal, aqui é o Joko e na minha análise das notas de atualização 10.6 eu vou destrinchar esse patch, lembrando que estamos em tempos de corona, então faça a sua parte. Ah Joko, mas só afeta pessoas, realmente pessoas mais idosas. É, mas não vamos transmitir, vamos ficar em casa, tem mil e um vídeos do canal que você pode assistir, tem solo kill para jogar, tem TFT que vai sair o novo. Não falta coisa para você assistir ou jogar, então fica em casa e se sair, se higienize, álcool, é o seu maior amigo, blá 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 blá, mas é importante, tá? Enfim, vamos para o patch. Esse patch já está diferente dos outros por várias razões. Parece que a Riot deu o conteúdo de dois patch nesse. Eu não sei porquê, não sei para quê, mas é o que aparentemente aconteceu aqui. Então, se você for parar para olhar de skin, tem muito skin realmente, muito campeão. Primeiro, eles falam do balanceamento das ranqueadas. Agora o balanceamento da fila tem menos chance de criar partidas em que as equipes têm o mesmo número de jogadores de preenchimento automático, ou seja, é desagradável, querendo ou não, mas ainda assim, eles vão, na verdade, o que está traduzido é errado. Eu acho que é o contrário. O gerenciamento de partidas da fila solo duo agora tem menos chance de criar partidas em que as equipes... Não! Ah, tem um não aqui. Não tem o mesmo número de jogadores. Então, o que significa isso? Que quando você colocar na fila, se tiver um preenchimento aqui autopreenchido, que é um off-hole, vai ter um aqui também. Mas não vai ter tipo 2 e 0, 1 e 0. Vai ser muito raro. Pelo menos a fila vai tentar. Isso é excelente porque o off-hole e o autopreencher, ele é algo que afeta muito o jogo. Quando tem um cara fora da sua posição na partida, ele compromete a fase de rotas e compromete o jogo depois. Então, super legal isso aqui, super interessante. Eu achei, na verdade, melhor do que eu imaginava. Isso aqui é show. Isso aqui é uma das melhores mudanças que eles podiam fazer. O patch começou bem. De campeões, eu fiquei muito decepcionado com essa mudança na Anívia. Por quê? Porque foi prometido uma mudança na Anívia no PBE, que se tivesse passado, a Anívia entrava para o meta instantaneamente. Qual foi a mudança prometida para a Anívia? Que o R dela não ia ser cancelado mais. Se você deu R, ele ia ficar até o fim. Não ia ser mais um channel. Deu R, ele vai continuar rodando lá até o fim. Pode dar interrupt, pode fazer o que quiser, stun, não cancela. Essa era a mudança do PBE. Não passou, a mudança agora é que o R dela, a duração de efeito de gelo, passou de 2 segundos para 3 segundos. Agora tem a mesma duração do Q. Essa mudança é irrisória, essa mudança é totalmente apática. É uma mudança que, meu Deus do céu, não tem por que fazer essa mudança. Pode não fazer nada. A Anívia não tem perigo nenhum. Assim, tem um perigo sim, porque o champion é incrível. Mas assim, perigo de você fazer uma mudança um pouco maior. Cara, ninguém joga esse champion. Mesmo. Você vai olhar as tendências do champion aqui. Pouquíssimo play ratio. 1,35%. Não aparece competitivo faz anos. Quase na banida. Qual que é o grande medo da Anívia? Um dos campeões mais lentos do jogo em questão de scaling. Olha a build desse pássaro, velho. A build dela. Tem Hera e Arcanjo. Pelo amor de Deus. Sem medo, Riot. Que coisa mais pateta. Vamos com calma. Um segundo no R dela não vai mudar nada de duração do efeito de gelo. Agora, a mudança que era a mudança corajosa do PBE, aparentemente não passou. Isso aqui pra mim não muda nada. Quem é meio nível vai gostar. Mas é ridículo. É o tipo de buff que eu não daria. Afelius. Alright. Você tá querendo me testar. Eu tô sabendo que você tá querendo me testar. Este champion já foi nervado, se eu não me engano, 5 vezes seguidas. 4 ou 5. Severo, a pistola foi-se. 8 a 25%. Agora vai 3 a 20%. Nos níveis 1 a 18%. Ou seja, nerfada no ano, nerfada no mid, nerfada no late game. Inferno lança chamas. Antes era 45%. Agora é 30%. Que? Nossa, 15% de nerf. Que isso? Um terço do dano. Crescendo o Chakran. A gente não teria todo mundo... Será que... Ah, não. Esse é contra tropas aqui. Crescendo o Chakran. Dano do ataque fortalecido do Chakran. 373, 24, 64. Tá. Mais um grande nerf no Aphelios. E, sinceramente, eu acho que o Aphelios vai continuar bom com isso aqui. Qual que é o problema do Aphelios e por que ele é tão picado competitivamente? E nem tanto o Soloquil. Soloquil também, mas nem tanto. O Aphelios, ele tem... Três coisas que... Muitos ADs têm, às vezes, uma ou duas. Ele tem as três. Fase de rotas incrível, já que ele tem pressão de que uma fase de rota sustém inato. Teamfight incrível, já que ele pode... Vocês viram o que aconteceu Flamengo e Cage lá, né? Eles fez assim... Ah! Aí todo mundo morreu e a gente perdeu a partida. Entre outras coisas. E ele tem utilidade, tanto no 3 do setup como no jogo. Já que a arma dele, Graviton, pode prender e criar uma oportunidade. Então ele é uma Ashe misturada com vários misturados com... Ezreal nem tanto, porque a única coisa que ele não tem é mobilidade. Mas ele tem um pouco de cada coisa e é por isso que ele é tão forte. Mas talvez a parte que faz ele ser mais forte ainda é a primeira coisa que eu falei, que é a fase de rotas. Fase de rotas extremamente opressiva. Extremamente opressiva. Era extremamente opressiva, cinco pets atrás, cinco nerfs antes. E continua opressiva. Então, não acho que some o Aphelios, mas ele desce de prioridade, ele pode deixar de ser um first pick, como estava sendo competitivamente. Só o Loki vai continuar aparecendo, porque o tempo é bem legal. Me lembra de Paramore quando eu olho para ele. Darius. Eu falei no E-Tetra. O Darius, não só o Darius como o Garen, que está ali embaixo. Se você pegar aqui na análise de taxa de vitória. Você vê que são os dois que estão... Que eles chamam de nível no APGG, né? Mas se você for para a taxa de vitória, o Garen está bem alto e o Darius também. O Garen mais que o Darius, inclusive. São campeões que respondem muito bem ao meta com mais tanques top, com mais campeões de corpo a corpo. Eu acabei de jogar uma partida de Darius. E aí você fala assim, ah, Diogo, você está trolando. Não, literalmente acabei de jogar a partida de Darius aqui. E tipo, eu estou um dia antes do pet. Eu literalmente destruí o cara. O tadinho do Silas aqui, que é corpo a corpo. Eu nem jogo top. Ele tomou 40 CS. 40 CS, não. 50 CS, 40 CS na lane. E não fez nada. Por quê? Porque se o campeão que está do outro lado é um campeão de corpo a corpo, o Darius tem muita facilidade em lidar com ele. E, óbvio, o Silas foi um caso extremo. Mas qualquer tanque, qualquer lutador, o Darius consegue lidar muito bem. Então eles reduziram um pouco do escalonamento do W dele. Bem pouco mesmo. Aumentaram um pouco do custo de mana. E aumentaram o custo de mana do APRENDER. Desses aqui, o que você mais vai sentir é o custo de mana do APRENDER. Porque o mutilador vai dar pouca diferença. Mas, de novo, são nerfs meio covardes. Esse nerf aqui é um nerf corajoso, porque é um nerf de verdade. Esse é um nerf meio covarde, porque o Darius vai continuar muito forte, cara. Não muda nada. A hora que ele for te matar, ele vai te matar do mesmo jeito. Te juro. Porque ele não é um campeão que fica trocando lentamente. Ele te mata. No máximo, ele vai te dar uma amolecida da primeira 3, mas na próxima ele vai te matar. Ele continua muito bom, continua muito forte. Eu já achei meio covarde o nerf. Draven. Extremamente perigoso bufar a Draven. Velocidade de movimento decadente. O W dele aumentou em 10% em todos os níveis. Isso aqui não é a mesma coisa que nada, sinceramente. Por mais que, óbvio, é bom, é um buff. O champion agradece. Mas é praticamente nada. Como eu já falei um bilhão de vezes aqui, se você quiser que o Draven seja um campeão justo, não justo, mas eu diria um campeão que depois você pode balancear, você tem que mexer na coisa mais importante para o Draven, que é a passiva dele, a liga de Draven. A passiva dele atualmente, ela só concede o ouro para o Draven, dos stacks, de rodando e tal, se ele matar o alvo. Ele tem que ser o cara para executar o adversário. Então, se a passiva, de alguma forma, entregasse parte do ouro, caso ele pegasse uma assistência, isso faria com que o Draven fosse muito mais viável, já que ele seria muito menos imprevisível em relação ao que ele vai fazer ou não no jogo. Então, para mim, essa com certeza é a mudança que deveria ser feita no Draven antes de qualquer outra. Mas a Riot não quer. O champion atualmente não é tão jogado competitivamente. Primeiro, por ser muito difícil e encaixar em poucas situações. Segundo, porque tem essa coisa da passiva que é muito chato competitivamente. Se você não pegar a kill no Draven, a kill, isso não é tão fácil, porque você pode ficar deixando kill. Tem hora que dá para deixar kill, tem hora que não dá. Então, se você não pegar a kill, o champion não snowbola e não faz a função dele, que é um under carry forte de early game, com bom snowball, efeito bola de neve, mid-date game. Não acho que muda muito. E é outro buff covarde. Eu sei que... Gente, é chato, mas eu estou falando a verdade. Tá. O Garen também estava lá em cima, então eles vão reduzir um pouco o Garen. Eu, recentemente, enfrentei alguns Garens que não morriam, que eu fiquei meio... Eles matavam, com certeza, um cara, por causa da ult, e não morriam. Eu, que isso? E ele não estava tão forte assim, assim, no jogo. Ele não estava com tanta kill. E mesmo assim fazia isso. Então eles reduziram o crescimento de resistência mágica, abrindo um leque para que ele seja, entre aspas, mais fraco contra campeões de dano mágico, que são campeões do mid, geralmente, e não do top. E o julgamento dele, o multiplicador de acerto crítico, reduziu para 33%. Ainda é pouco o Neff, acredito que ele vai continuar lá em cima na taxa de vitória. Não menosprezem o Garen. Ele é um campeão de mecânica baixa, mas que exatamente por isso, normalmente, executa bem o que tem que fazer no jogo. E funciona muito bem, principalmente nos elos mais baixos. É um campeão muito mais forte do que parece. Se você não joga top, eu te recomendaria esses dois, Garen e Darius, caso você caia alto o fio que nem eu caí ali. Porque eles são muito fáceis de jogar. Lógico, tem matchups mais difíceis, tipo, se você vai pegar uma Vayne, uma Kalista, complicado. Mas na matchup corpo a corpo, não tem o que fazer. Essas são as maiores partes das matchups do top. Recarim, um campeão que não se vê há muito tempo. A gente viu aí, trazido pela Cade, pela Kabum, o Parang, o top laner, trouxe como um counter pick de nicho contra 7. E com o Yumi no jogo, ou seja, ele estava bem amplificado o valor desse Recarim. Mas ele está muito sumido. Recarim, originalmente, foi feito para ser um caçador da selva. Mas tem tido mais sucesso competitivo como o top laner. Exatamente porque ele tem uma fase de rotas forte, abusando do conquistador. E no top ele pode levar um incendiar. Também pode levar na jungle, mas não é muito comum. Mas é mais fácil para ele levar no topo o incendiar. Ele leva o incendiar a TP, consegue ganhar a lane dele e causar no jogo, transferindo sua pressão. Então, o que eles fizeram para o Recarim? Aumentaram a duração do Temor dele, baseada na distância percorrida. Isso aqui, como ele... Lógico, se for max range, você vai aumentar em meio segundo o... o meia do Temor, né? Que é algo legal. Mas geralmente você vai ficar no meio termo, né? Você nunca vai conseguir consistentemente castar no max range, porque o cara não vai estar no max range consistentemente. Então você vai ganhar aqui coisa de 0.2 segundos de FIA. É diferente essa mudança, dessas mudanças meio babacas aqui, meio batata. Essa mudança é razoável, porque de fato ela privilegia... Tem um momento, se você conseguir um engage na máxima distância, em tipo 3 pessoas, você está conseguindo 1.5 a mais de FIA em todo mundo. O que faz muito sentido, o que é justo. Acho que o Recarim já está na curva da viabilidade. Não é que isso aqui vai desequilibrar ele, mas é algo bom. É algo interessante para o Recarim. E de novo, é uma mudança um pouco mais corajosa do que as que eu vi até agora. Agora, você quer saber uma coisa que está me deixando muito preocupado dessas mudanças no Caim? Tem vários pets que a Riot está bufando silenciosamente o Caim um pouquinho mais e mais. Uma coisa interessante, um dado interessante que eu ia fazer um vídeo sobre, mas eu não tive tempo. Alguns campeões no League of Legends, eles são mais amados pelas pessoas. Como assim? Jogos mais populares? Não. Olha o que eu estou falando. Eles são mais amados em intensidade. A Riot fez uma pesquisa e descobriu que, por exemplo, quem joga de Sejuani mesmo, que gosta do Turtle Style, gosta da Seju, normalmente o cara tem muita parte do Sejuani e muito mais do que os outros campeões que ele joga. Tipo assim, não é que o champion é popular. É quando o champion, o cara gosta, o cara gosta de verdade. Ele curte, curte, dá ultimate, curte pegar Sejuani. O Caim é a mesma coisa. Ele também estava nesse estudo que a Riot fez e quem é bem Caim, gosta desse champion, joga com esse champion, spama esse champion. E assim, é um campeão forte, realmente, principalmente na forma vermelha dele, que tem tudo a ver com esse meta. Não que a azul seja ruim, o problema da azul é que ela tem jogos e jogos. Ele é um assassino na selva. Então tem jogos onde a azul literalmente vai destruir o jogo. Tem jogos que o cara faz azul pelo meme e acaba morrendo mil vezes. Você já viu isso acontecendo na sua partida. A vermelha tem jogos muito bons e jogos ok. A vermelha sempre vai fazer o dela. Ela só vai cair muito se o Caim estiver muito atrás, o que às vezes acontece. Então, o Caim está recebendo buff atrás de buff. Esse buff, eu falei no caso do Orne, eu falei no caso do Graves. O Orne já passou há muito tempo daqui. O Graves está aqui. Tipo, está cheinho, a canequinha aqui. O do Caim está quase cheia. O que significa que está quase cheia? Que na hora que pingar uma gotinha, ou seja, mais qualquer buff, direto ou indireto, transborda. Lembrando que o Graves tem um buff indireto nesse patch. Pode ser que o Graves transborde. Eu avisei. Então, o Caim está no limite, porque ele está recebendo buffs atrás de buffs, como foi o caso do Orne. O buff dele aqui, aos 10, 13 minutos de partida, o Caim receberá 15% a mais de Orbs, aumentando ao longo da duração. Provavelmente, deve ser, deve ser, o que vai fazer o Caim transformar entre 8 e 12 minutos, que seria o ideal. Vamos ver como é que vai ser. Mas está no limite, e a dança da morte se pá beneficia o Caim também. A gente vai chegar nela. Kindred, 2.5 de crescimento de ataque, ou seja, muito pouco, ganhou, tipo, 0.24. Generação de mana, que é o meme, de aumentar a 0 ponto não sei o que. Frens do lobo, nos níveis mais baixos, aumentou um pouquinho o rio, e o refúgio da ovelha também aumentou o rio. Bando de fascínoras, covardes. Eu fiz uma alusão sem querer, porque eu peguei na minha memória. Perdão aí. Mas, de fato, isso aqui é a maior baboseira que eu já vi na minha vida. De tudo que você pode bufar do Champion. Você bufar a cura early game, que é okzinho, e bufar a cura da ult. Ito Gomes. Eu já fiz esse meme aqui. Tipo, tem um cara que tá falando, ah, eu quero fazer o meu buff. Qual que é o seu buff, Josias? Eu quero bufar a cura da Kindred. Não, Josias, mas isso não vai, não, mas eu quero, eu quero, eu gosto de jogo de Kindred. Mas Josias, ah, tá bom, coloca aí, coloca o buff da Kindred aí. Isso aqui é totalmente irrelevante. Tipo, velho, pra quê? Começa a mexer no Champion, começa a ter criativo, não faz isso, cara, você me decepciona. Aí eu tenho que vir aqui e falar a verdade. Muito diferente do buff da Morgana, que é um buff corajoso, um buff de verdade. Você pega a Morgana, você aumenta a move speed dela em 5, que parece pouco, parece meme, mas não é, porque 5 de move speed pra uma role que precisa de move speed o tempo todo é relevante pra uma role que acabou de tomar uma ability nerfada, considerando a Morgana suporte, e aumentar o escudo negro numa quantidade boa no começo do jogo faz sentido que você melhora a fase de rotas. Pronto, é tão difícil dar um buff decente? Isso é um buff decente, é um buff que faz sentido, a pessoa pensou, pensou, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar a fase de rotas, primeiro nível do black shield, melhorar a movimentação, melhorar a bota, que aumenta a lane phase também. Pronto, não precisa de muito, tem que vir curar a cura de kindred, pelo amor de Deus. Rise, e o mais perigoso de todos, sempre muito perigoso de ser buffado, crescimento de regeneração de mana aumentou em 0.2, acaba sendo relevante, mas é muito pouca mana, porque se é 0.2, se ele fica com 18 níveis, ele vai ganhar, tipo, ovi de mana, não é nada. Não, se bem que é regeneração de mana, então é relevante sim. É bem pouquinho, mas é relevante. E o dano da prisão de runas aumentou nos últimos níveis, o que é bom, mas também não é. Não acho que isso aqui viabiliza o Rise solo kill. O Rise está bem fraco, o solo kill. Competitivamente, o Rise vai continuar sendo jogado nas situações onde ele deve ser jogado, que são quais? Com posições de baixo alcance, ou que precisam de um side laner forte. Porque se tem muito alcance do outro lado, o Rise não joga. Se tem alguma side lane mais forte que a dele no jogo, ou que ele não vai conseguir sobreviver ao url, ele não joga. Atualmente, ele até está bem sumido de competitivo, porque ele não tem tanta força no começo do jogo, e o competitivo está demandando o começo do jogo forte, principalmente do mid. A cena é uma das minhas reclamações maiores, já que a gente está vendo a festa em cena, a cena que não farma, a cena que faz jejum, dominando o mundo todo. E, por alguma razão, a Riot não mexeu até agora. E a mexida que eles deram é uma mexida que, de novo, eu não entendo porque eles querem esconder as coisas. Eu vou ler para vocês. No momento, a cena suporta estar forte demais, principalmente quando enfrenta tanques defensivos. ela vai continuar. O Champion, Senna, vai continuar sendo forte contra tanques defensivos. É uma D-Carry como suporte. Óbvio que ele vai ser forte contra tanque defensivo. Reduziremos o valor e o ritmo das almas para que ela não agride os oponentes constantemente. Ela vai continuar agredindo os oponentes constantemente. Pelo amor de Deus. Ela consegue fazer com uma frequência maior ainda contra um tanque para protegê-la. Dano de ataque por alma. Então, reduziu 0.25. Você reduziu um quarto do scaling por alma. O scaling por alma dela, mais ou menos nos 15, 20 minutos, equivalia a 2 a 3 mil de gold. O que isso significava? Eu não fiz o vídeo ainda porque eu não consegui ter tempo. Mas, se você farmasse as almas bonitinho e não farmasse Minion, é como se você tivesse 2 a 3 mil de ouro. Se você tirou um quarto disso, você tirou aí uns 250 a 500. se você for dependendo de como você for fazer. Vamos colocar 250 porque é um... 250 não. Você aumenta, você tirou... Vamos colocar 2 mil, que é o baixo. Você tirou 500 de gold. Continua forte. Tempo de recarga inato de alma enfraquecida. Para quem não sabe, alma enfraquecida é a hora que ela faz... Ela dá o tiro que deixa a alma esvoaçante e aí ela vai... Puxa. Foi de 4 para 6, 5, 4 nos níveis 1, 6 e 11. Por que eu falei que isso aqui não adianta? Porque ela... Mesmo sem coletar alma, ela vai continuar descendo a lenha no cara na lane. Ela vai continuar fazendo isso independente dela puxar a alma ou não. Porque ela vai estacar o item de suporte que ela continuou podendo pegar que era o que deveria ser mudado para poder resolver e vai continuar marretando o tanque. Então isso aqui é totalmente relevante agora que está na Disney. Chaco. A única razão para qualquer mudança no Chaco, embora eu tenha visto poucos dos meus jogos, é taxa de vitória. Porque realmente a taxa de vitória do Chaco aumentou e a build mais feita agora, na verdade, a que domina é a build AD. Antigamente tinha um Chaco AP, a build AD está dominando nesse momento. Então eles reduziram o dano de ataque total do clone, o quanto de scaling que ele ganha em 15%. Isso aqui é completamente relevante, com todo respeito. É completamente relevante, ele vai continuar dominando o partido do mesmo jeito. você tirou... A hora que eles nerfarem o champion de novo, que eles vão nerfar o Chaco de novo, pode ter certeza que eu estou te avisando. A hora que eles nerfarem ele de novo, aí sim, isso aqui vai ser inútil. Esse buff inútil, esse nerf inútil aqui. As partidas que o Chaco não é por 15% de dano, pode ser que uma kill ou outra ele não vai pegar, mas ele vai continuar sendo o mesmo champion. Não faz sentido. Chamada Estelar. Cura total de rejuvenescimento 40 a 80 de 50 a 90 mais 0.3 que ficou igual. E velocidade de movimento de 10 para 20 foi de 15 para 25. Isso aqui é um buff compensatório porque a Soraka top deixou de ser jogada. Agora a Jana top é a nova moda. E a Soraka suporte aparentemente ficou fraca porque ela foi tão nerfada para o top que acabou sendo nerfada para o suporte. Eu acho que a Soraka suporte está em um spot ok. Não é muito forte nem muito fraca. um meta não muito convidativo para ela mas ela ainda é um bom counter pick de picks batata. Por exemplo, o cara pegou Brown. Você pode jogar de Soraka. O cara pegou Pike. Você pode jogar de Soraka. Soraka contra Pike inclusive é muito bom. Mas se o cara pegou Brown você pega uma cena e dá tiro nele até o fim. Você não vai querer pegar Soraka. Soraka vai fazer sentido muitas vezes se você tiver algum drain tank na sua composição. Por exemplo, um Silas que vai de Conquistador ele vai drenar e vai sobreviver. Um Olaf, um Atrox. Esses picks favorecem o pick de Soraka. Mas o meta em geral não favorece tanto. Não acho que muda muito. A mudança mais perigosa desse patch mas foi de levinho foi no TF. TF é um champion que o Twisted Fate é um dos champions mais fortes em solo kill pelo design. Então, só dele ser o que ele é e dele poder pressionar a roda, acertar a gank, ficar rodando o mapa, ele já é um champion bem fora da curva. Então, qualquer buff é bem relevante. O multiplicador na carta azul dele aumentar em 0,4 é ultra relevante já que é a carta que é usada para levar a torre, por exemplo. É uma carta que ele puxa bastante e vai fazer com que late game ele consiga derrubar a torre bem tranquilo com uma late ban ainda por cima. Isso aqui é muito relevante. E a carta vermelha aumentou só em 0,1. Esse 0,4 da carta azul é muito relevante. Isso aqui vai fazer o Twisted Fate solo kill voltar. Ele deu uma subida mas ele vai voltar a aparecer com uma taxa de vitória da hora. Pode ter certeza. Só precisava disso aqui. O Goti, ele mais a dança da morte nova, e o Bidista de volta. Duração da carta explosiva de lentidão em 0,25. Não parece que é relevante mas é muito relevante porque o St. Evil está te metralhando e o Desdém aumentou em 0,25. A duração do atordoamento também não parece relevante mas acaba sendo porque o St. Evil está te metralhando. ver dança da morte para explicar o porquê que o St. Evil vai voltar. Lá embaixo. Veiga. O último a gente chama de Vigor, né? Tinha que tirar os caras falavam Vigor. Veiga. Buffs nada a ver que não mudam muita coisa. Que são bandida risada para inglês ver. E o golpe maligno aumentou em 10 em todos os níveis. O Veiga continua literalmente na mesmo spot com esses buffs aqui. Não muda nada. 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 Que é uma vergonha. Esse aqui eu vou deixar por último. Esse aqui vai dar trabalho. Segura aí. Segura que o Kong já vem. Zeraf. Fortalecemos as habilidades do Zeraf que exigem mais precisão para recompensar quem sabe mirar direitinho. Ou seja, ninguém. Tirando a mandioca. a amplificação de dano no centro. 50% 66.7% de amplificação. É relevante mas nem tanto. Se você parar para pensar que isso aqui vai aumentar o dano também nos minions considerável. Razoável. Ritual Arcano foi de 200 a 280 para 200 a 300 com 0,45 de habilidade. Isso aqui também. Ó. É alguma coisa mas não é tipo patético que nem o do Veiga. O Zeraf é um champion perigoso. Ele já dominou há muito tempo competitivo e foi ranqueado por incrível que pareça. Mas é muito difícil você justificar você pegar um Zeraf quando você tem opções tão melhores que fazem a mesma coisa. A Zoya é um poker muito melhor. Um champion que consegue dar poker muito melhor. Com o Allgame melhor com mais mobilidade e mais atunada no meta. Se você quer um champion só para dar dano à distância você tem o Velkos que dá dano real e muito mais dano. Se você quer a distância máxima de todas aí sim você pode pegar a Zeraf. Mas ele é muito lento para o meta e eu não acho apesar dessas mudanças serem boas são mudanças que são significativas são mais significativas que a do Veiga mas não é o suficiente para habilitar ele no meta. Campeões da Selva você tem aí uma continuidade da Riot tentar trazer os campeões de outras roles para a Selva. Brand agora causa 120% de dano contra monstros. Brand Jungle já era completamente viável o Faísca sabe o Faísca é um Brand Jungle comum da soloquia brasileira já era completamente viável vai ficar muito mais viável e de novo aquela mesma coisa o Brand Lane vai poder fazer os campos o que é menos relevante porque o Brand Lane é jogado sendo sincero. a única lugar que ela é razoavelmente jogada é como suporte e olha lá bem pouco a Morgana também já era 100% viável na Jungle ó isso aqui é água os dois já eram viáveis na Jungle os dois já eram viáveis não tem porque você mexer você não está colocando nada na pool isso aqui não existe você conseguia fazer a Jungle show sem dificuldade com os dois especialmente com essa senhorita aqui Morgana era muito fácil fazer a Jungle agora ela passa a causar 150% de dano contra monstros meu Jesus ela vai fazer a Jungle muito rápido você já jogou de Morgana Jungle? você já jogou de Morgana Jungle? já é rápido já é sempre decente Minerva adora agora sim vamos ver Shen esse é um que eles tentaram viabilizar lá atrás fazendo o monstro tomar taunt e agora o Q dele dá bem mais dano nos monstros isso é uma mudança relevante aumentou no primeiro nível em quase 50 é muito dano a mais que ele vai dar no Q dele esse aqui eu vou testar o problema do Shen é que provavelmente ele é um Jungle que precisa de Chiamat provavelmente mas considerando estar dente modificado e essa modificação aqui eu acho que essa é uma excelente modificação Shen poderia ser um bom campeão da selva tem tudo pra ser por mais que pareça meme Timo também pode ser um bom campeão da selva tem um Challenger do EU que ele é mono Timo Jungle e ele é Challenger na desgraça do servidor então tem como fazer então duração da cegueira nos monstros aumentou em 100% ou seja o dobro de duração que é muito relevante e o dano do E do tiro tóxico causou 150% de dano contra monstros eu acho que a Jungle do time ela só vai ter que ter um pouquinho de kite eu nunca fiz Timo Jungle vou testar depois mas também uma viabilização já dava pra fazer mas é uma viabilização legal esse aqui é o melhor de todos de tudo que a Riot fez parece que alguém alguém um cara decidiu ah vou trabalhar hoje hoje a gente vai hoje a gente vai de Yorick Jungle Yorick agora ergue túmulos com a morte de monstros grandes e Andarilhas da Neva sofre 50% de dano reduzido de monstros dava pra fazer Yorick Jungle mas era muito muito ossada você tinha que fazer um bagulho transcendental na Jungle pra fazer funcionar treinar bastante e isso aqui abre pra ser bem mais fácil de fazer com certeza vou testar também vocês vão ver gameplay comentado de Yorick Jungle 100% esse crime será visto no canal e a Zyra assim como Brand Morgana já era viável muito viável agora também tem suas plantinhas dando 150% de dano na selva Brand Morgana e Zyra já eram possíveis vão ficar bem legais vão ficar bem interessantes na selva mas já eram possíveis não muda tanto Shen e Yorick eu tô bem esperançoso e timo pelo amor de Deus tomara que não mecânica de afunilamento agora antes você tinha 13 de ouro a menos de tropas se mais a metade do seu ouro de coleta vier de tropas removido aos 14 minutos agora você perde ouro e experiência aparentemente o afunilamento aqui se ele não morreu cara a cada pet que passa a Riot tá pegando a arma fazendo assim essa aqui ela pegou a shot até XP cara 50% a menos de XP isso aqui é muito relevante é muito relevante se Deus quiser o afunilamento morreu se não morreu aqui é muita coisa as vezes que eu tô na frente na jungle eu vou pra além eu me sinto muito mal porque eu não consigo farmar nada de gold por causa dessa mudança de antigamente agora nem experiência você vai ganhar importância da rota superior então a gente vai ter algumas mudanças vai ter a mudança na dança da morte que eu vou falar já já e no teleporte que esse eu posso já falar ele teve seu tempo de recarga aumentado nos primeiros níveis reduzido nos últimos e agora concede 30 a 50% com base no nível de campeão de velocidade de movimento por 3 segundos ao terminar de teleportar preste atenção o que significa um teleporte mais fraco no começo do jogo que é no caso mais fraco entre aspas que é no caso esse primeiro um teleporte de 420 segundos ele vai ser menos convidativo para uma the carry menos convidativo para um mid laner continua sendo um must uma presença muito importante para um top laner no entanto reduzir o tempo no final do jogo é muito mais importante para o top laner que geralmente fica na side do que para o mid laner embora alguns mid laners fiquem na side também e é meio irrelevante para a AD no late game que vai ficar o tempo todo grupado então você claramente conseguiu buffar o top laner certamente com essa mudança conceder 30 a 50% de velocidade de movimento por 3 segundos ao teleportar é algo importante você continua pegando a velocidade da fonte se você estiver lá que se eu não me engano é maior vou até conferir aqui porque eu não lembro o quanto que é a velocidade aqui o home guard é a velocidade é bem mais alta de 75 a 150% baseado no tempo de jogo mas só começa a partir dos 20 minutos essa mudança aqui ela está o tempo todo ativa desde o início você já tem 30% de velocidade de movimento o que é bom para poder voltar para a rota e o que é bom para tanques e jogadores em geral se posicionarem melhor com a velocidade de movimento eles não precisam de ir para a base para dar o TP com velocidade isso é bem interessante para os top laners não tanto para os mids e os AD dança da morte a gente já fala e desrecomendados melhorados balanceamento do arã ícones de navegação correção de bugs e o 1001 skins bonitas tá agora vamos para os dois últimos highlights do patch primeiro a dança da morte a dança da morte ela é um item que já era bom mas era geralmente feito eu vou pegar por aqui porque ó a árvore de construção ele cortou aqui e colocou cálfield só tá de brincadeira né Ritor Gomes faz o bagulho direito acho muito feio quando eles fazem tradução para os cocos parece que o cara está tipo copiando e colando e nem confere se o bagulho está certo então vamos para o inglês que está certinho aqui então a dança da morte ela antes ela era feita que nem está escrito aqui embaixo com martelo de cálfield piquex e cetro vampírico então ela era um item que custava 3.500 mas o grande problema da dança da morte estava na picareta por quê? nessa picareta aqui você conseguia mais dano mas você não pegava nenhum status defensivo com o item o fato de você não pegar nenhum status defensivo com o item e pegar apenas 10% do tempo de recarga de redução do tempo de recarga fazia com que a dança da morte fosse péssimo o primeiro item para os jogadores eles preferiam optar por ou o cutelo negro que é padrão fifa total ou a força da trindade porque ambos davam 20% de redução de tempo de recarga adicionando ainda algum tipo de defesa nem que seja um pouquinho de vida que é no caso do cutelo mais vida e no caso da força da trindade menos então a mudança aumenta um pouco o custo do item o que na realidade é bom para ele ser um primeiro item porque significa que tem mais status agregados normalmente nele e agora ele é feito com a edge da legião a edge da legião era um item que só fazia dois itens de suporte o medalhão o salário de ferro e a convergência de zack então abrir uma edge of the legião para a lane fez isso aqui é sensacional vocês não tem ideia do quanto que é bom para qualquer champion que faz dano a d ele chegar na lane com isso e isso eu não sei se vocês entendem o quanto isso é relevante porque antes o que acontecia o cara chegava na lane com isso aqui por exemplo ele ele está na matchup top ele é um lutador contra um campeão de dano mágico ele comprava um manta nula magia esse manta nula magia ele podia virar várias coisas mas lembra que eu falei que o lutador vai querer fazer uma força da trindade e um black lever então esse primeiro manta nula magia ele provavelmente não ia virar nada de MR ou ele virava uma hex drinker nos poucos casos que dava para fazer ou ele virava uma merc threads mas olha aqui um spoiler do item de gold vai aí me fala a bota de MR ela dá mais MR que o manto né ela dá um pouquinho mais de velocidade de movimento que a bota normal e mais MR que o manto né o manto dá 25 ela deve dar uns 30 40 ela dá 25 também ou seja quando você aumenta a bota você pega a bota normal e faz ela virar uma merc você não está ganhando status a mais de defesa você está ganhando velocidade de movimento e está ganhando a passiva dela única que é a tenacidade para sua lane salvo algumas exceções isso não é interessante em gold muitas vezes o que o suporte era obrigado a fazer ele fazia o suporte lutador ele fazia isso aqui segurava mas isso aqui atrasava a build então ele poder o lutador fazer um item que dá MR e armor em quantidades pequenas no começo do jogo é algo que faz a curva de redução de dano ser muito favorável para ele eu sei que eu estou mostrando muita coisa mas eu estou querendo mostrar para vocês olha aqui eu já mostrei isso no meu vídeo de armor e MR mas vou mostrar de novo para vocês porque é necessário então o que acaba acontecendo quando você meu deus o que que várias acales é só a imagem por favorzinho a gente faz ao vivo o bagulho é isso a gente vai abrir a imagem em uma nova guia pronto quando você tem pouca armadura então esse gráfico aqui imagina que o x é a armadura que você tem imagina não porque é e o y é o quanto de dano é reduzido percebem que quanto mais armadura você tem menos é o ganho de armadura a curva ela vai fazendo aquela tendência para a estabilidade eu até esqueci o nome dessa tendência aqui que faz muito tempo que eu não mexo com matemática mas o que isso quer dizer os primeiros 50 de armadura eles vão fazer você pular de 0 de redução que na verdade não existe 0 de arma na verdade existe em certos situações mas enfim os primeiros 50 de armadura que você ganha te dão 30% 33% de redução então 50 equivale a 33% quando você compra mais 50 você ganha apenas 17% é quase a metade do valor e depois você vai ganhar só 10% então uma redução gradual do quanto que o valor da armadura tem quanto mais você tem e a MR a resistência mágica funciona da mesma forma ou seja quando você compra um pouquinho de MR e um pouquinho de armadura que nem esse item tem você está tirando valor altíssimo do item e pode descer o dano depois pode fazer o que você quiser de dano e tem mais isso aqui é bom pro champion que está atrás porque ele pode fazer as resistências e ainda voltar no game além disso na build dele existem várias espadas longas que são ótimas para você ir voltando no jogo e existe um cetro vampírico ou seja você vai ter e quando você tem life shield olha que esse jogo é muito bom nesse sentido isso é uma das melhores coisas que tem nesse jogo preste atenção se você tem mais armadura olha que rapidamente se você tem mais armadura e resistência mágica o HP que você tem é como se ele valesse mais porque pro cara tirar um HP seu ele vai ter que tirar mais tem que causar mais dano isso significa que quando você recupera o HP com cetro vampírico você vai recuperar mais HP até ficar full ou seja você tem um HP total disponível pra trocas em geral maior e no mesmo item você ganha uma valorização de HP e ganha o life shield pra poder valorizar ainda mais esse item é insano só nisso e ainda tem a mesma passiva de antes que quando você toma dano você restaura o dano e se causa o dano então cara eu não tenho o que falar é o item 114% gold eficiente que vai ser primeiro item de muito champion quais champions podem usar? praticamente todos os lutadores vão testar esse item atrox amou renekton pode amar Darius curtiu quem já fazia a dança da morte champion que fazia dança da morte pro terceiro pode voltar fazer primeiro graves nome do pai do filho do espírito santo cara porque o graves ama esse item com todas as forças dele tudo graves lane inclusive adorei tipo dei aquele selinho amei do item e olha o que eles escreveram aqui engraçado como que uma frasezinha pequenininha é tão importante pro jogo cara essa que é a maravilha essa que é a maravilha pra fechar o rework do hukong então o hukong finalmente teve o rework dele solto eu vou passar por alto que depois eu vou fazer um vídeo só sobre o rework do hukong com primeiras impressões e eu vou jogar com o rework e vou falar com vocês mas resumindo algumas mudanças uma suavização de status um aumento da mana máxima redução de resistência mágica de vida aumento de crescimento de mana então aparentemente uma tendência mais a castra e menos a lutador até agora na fase de rotas inclusive o hukong adora deficiência oi deficiência a passiva agora não ganha mais 4 6 a 8 pra cada campeão próximo mas sim 5 a 11 pra cada campeão próximo ou seja a passiva do hukong em questão de resistências foi muito melhorada ele deixa de ah tá ele tem a cada campeão próximo ele deixa de receber um bônus ok ficou elas por elas praticamente mas ele também ganha 0.5 de geração de vida máxima a cada 5 segundos ah tá ele ganha 0.5 a mais ok bem parecido com o efeito do 7 e os efeitos são aumentados em 62,5% por 5 segundos toda vez que hukong e ou seu chamariz atingirem um campeão inimigo ou monstro o que? acumulado até 8 vezes com um total de 500%? cara vai ficar muito tank a gente vai dar muito hp se a fight durar tá monstro ou seja jungle pode ficar acumulando as stacks não falou quanto as stacks duram né ah 5 segundos muito tempo bicho campeãozinho hein já na passiva eu já respirei fundo durante o nosso ataque básico do Q dele aumentou aumentou no começo e ficou igual depois o scaling aumentou o alcance diminuiu mas depois fica uma 135 meu deus o bastão do Goku tá nossa senhora aquele como é que é ele tem a nuvem voadora e o bastão esqueci o nome do bastão tempo de conjuração agora escala velocidade de ataque isso é muito bom até porque ele aumenta velocidade de ataque com nível né então legal temporizador adicionado ao ícone pra mostrar quanto tempo ainda resta legal sempre que o Kong ou seja o Maris causarem dano com ataques básicos ou habilidades o tempo de recarga do Q é reduzido nossa que absurdo que isso então aumentaram tempo de recarga nos últimos níveis mas ele agora tem uma mecânica de redução desse tempo nossa aqui é muito bom pra faz prolongada W atualizado cada macaco na sua rota adicionado um avanço com 300 de alcance que não pode atravessar paredes ainda bem que não pode atravessar paredes tá ele já tem o alcance do E agora ele tem um 10x no W duração da furtividade em 1 segundo o Shamariz de Yukong deixa de causar dano mágico antes de desaparecer ele não mais roda no final o tempo de recarga aumentou em todos os níveis o custo de mana ficou suavizado em 60 redução do dano do Shamariz o Shamariz agora imita seus ataques e ultimate mas causa 50% de dano dá pra você saber quem que é pelo dano inclusive ataques básicos do Shamariz o Shamariz entrará a atacar os inimigos que o Kong atacou o próximo ataque do Shamariz é fortalecido no Q o E dele recebe a velocidade de ataque adicional e o R dele começar a girar e arremessar os alvos que ainda não foram arremessados bem legal ele vai poder lutar com você o Kong do nada é um champion agora espreendedor das nuvens 80x240 aumentou o dano do E velocidade de ataque aumentou também meu Deus duração do efeito aumentou o tempo de recarga aumentou mas fica igual no final o custo de mana diminuiu a distância do alvo depois do avanço 75 aqui antes ele colava no cara acho que agora ele fica tipo 75 ele fica tão perto ciclone o Kong agora pode girar sua ultimate uma segunda vez dentro de 8 segundos a segunda com duração pode arremessar os inimigos ao ar novamente não duração 1 segundo 075 o arremesso o giro dura 2 segundos dividiu em 2 o dano por segundo antes era 20 a 200 mais dano de ataque total agora é 4% 8% da vida máxima esse champion aqui pode esquecer overtunage se não tiver alguma coisa muito errada com esse champion ele tá muito fora da linha como assim ele dá 4% 8% da vida máxima mais 1.1 de dano de ataque total como ele mata qualquer coisa no jogo antes ele matava só squish ele é um assassino agora ele mata qualquer coisa frequência do ciclo de dano 0.25 que é melhor cancelamento do giro depois de 0.5 segundos velocidade de movimento do giro é maior early game distância até o alvo enquanto gira 50% espero que o Kong fique mais próximo do alvo ótimo macaquinho congelatório no seu quadrado o Kong agora pode congelar outras habilidades para cancelar o ultimate tomar cuidado com isso aqui mas ok bom a duração de velocidade de ataque adicional de E é restaurada enquanto gira tipo do mestre no meditate ótimo temporizador adicionado ao ícone cara parabéns o rework tá incrível esse champion deve estar viável top mid jungle talvez até suporte eu quero jogar de o Kong antes de qualquer coisa com o Kong a gente termina esse patch que começou decepcionante começou meio mas no final me animou a dança da morte o Kong cara maravilhoso sensacional acho que a grande parte dos nervos fazendo agora uma recapitulação irrelevante 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 relevante relevante razoavelmente relevante interrogação irrelevante relevante interessante interrogação não dá pra saber relevante mas continua forte irrelevante irrelevante relevante para solo kill relevante considerando a dança da morte irrelevante super ultra relevante meu Deus o time deve estar incrível irrelevantinho campeões da selva irrelevante 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 relevante relevante interrogação meu Deus no jogo do time jungle super relevante deve matar importância da rota superior TP excelente para o top um pouco pior na landing phase e a dança da morte é a coisa mais incrível que eu li nesse patch eu tô tipo o tweet aqui isso aqui na verdade cara isso aqui é a nível nesse patch que ela não deu pra ela e a cara do tweet sou eu e o queijo que eu tô oferecendo é meu elogio pela dança da morte pra Riot e é isso tudo bem pra todo mundo acompanhou até aqui deixe seu like se inscreva tem vídeo no canal agora dessa quarentena aí do coisa que eu não posso falar senão o YouTube vai me pegar na coisa mas deixe seu share mas seus amigos suba de elo goste da minha voz ou não e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau